Tudo bem? Eu sou a Flávia do canal Mística. Hoje estou com a minha tiarinha e pra quem não sabe, quando eu estou com a minha tiarinha, hum, é que eu vou aprontar. Então, gente, hoje eu estou aqui pra como passar o esmalte na unha. Eu vou ensinar pra vocês, tá, gente? Vamos lá? Eu estou com a cor aqui, deixa eu ver o nome da cor. Essa cor aqui chama tudo de bom, foi o que eu li. Então, gente, você vai abrir o negócio aqui, certo? Abriu, vai passar na unha, ó. Pega a unha assim e passa, ó. Ó, 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 ó. Vai passando, ó, perfeitamente, ó. E passa, e passa na outra, na outra, no dedo. O dedinho, molha um pouquinho e passa, e vai passando, ó. Passa dali, passa daqui. Olha como ficou bonito, ó, tá vendo? Eu só vou fazer numa mão só, tá, gente? E da segunda camada, aqui, aqui, o dedinho. Pra quem tá com pressa, rapidinho. É esmalte de secagem rápida. Com a corzinha azul, cor tudo de bom, não sei. E você passa. Passa, 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 passa. Olha aí, gente. Ó, ficou bonito, tá? Aí, vocês vão pegar... Assopra. E vai passar esse aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Efeito flocado. Vamos abrir esse trem aqui. Vamos abrir o trem. E vai passar. Quem tá com pressa, é assim que faz, viu, gente? Passa assim. Passa pra dar um brilhinho na unha. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Passa, 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 passa nessa e passa nessa. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Lindo. Ficou maravilhoso. Pronto pra sair. E não pode arrancar as bordinhas. Tem que deixar a bordinha aí. Entendeu? Aí, secando bonitinho. Não precisa arrancar do lado. Tá, gente? É assim que passa a esmalte. Cês entenderam, né? É assim, ó. Bonitinho ficou. Não precisa arrancar a bordinha. Por quê? Porque ninguém vai ficar reparando na unha sua. Se reparar, você fala, ó. A unha é minha, eu faço o que eu quiser. Tá bom, gente? Beijos. Curtem o meu canal. Até o próximo vídeo. Curte aí e se inscreva. Tchau. Tchau. Obrigado.